Olha lá, pega o Rabeirão, pega o Rabeirão Esse cara tá apontando, mano Vamos ver quem vai conseguir acertar o Dark ali, ó Segura aí, vocês aí, mano Olha lá, segura aí, opa Pô, beleza morcegada da nossa League of Shadows Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, galera, de GTA E hoje, vamos fazer um rolezinho Sugerido por um inscrito morcego do último rolezinho, tá? Do comentário lá Meu, olha isso aí, XXX comentou Faz um rolezinho de bike, até aí tudo bem Muita gente pede mesmo o rolezinho de bike Mas ele pediu sendo todos os mendigos Aí eu fiquei, é o quê? Por quê? Tá, né? Aí, beleza, então tá aí, ó Os mendigos aqui, ó, rapá Os mendigos aqui não passam fome, não, entendeu? Aqui são mendigos bem cuidados Vivem numa geração, numa sociedade Onde não deixa eles serem mendigos, entendeu? E a galera é só mais, mais, mais solta Na roupa, como vocês podem ver Até, até dinossaurinho, até Dois abacaxi agora, véi Tem dois abacaxi O outro, e aí, rapaz Esse aqui é corintiano, parece, hein Que é corintiano, ó Eita, caiu de bunda aí Deixa eu ver aqui, ó Ih, rapaz Os caras, os caras aqui são, são pesados Cadê? Todo mundo pulando aí, vai Todo mundo pulando Eita, rapaz A maioria, pelo menos, pegou BMX, véi Olha isso, olha isso Beleza O que que é isso, mano? Olha aí, véi O cara chegou, voou O tiozeira E também Nós estamos aqui com o moderador Matheus Que chegou com tudo, rapaz Boa, Matheusão Tá com a roupa aqui Tudo certo Vai lá, galera Pega a roupa Pega a bike de vocês aí Ah, não Ah, não É sério isso? É sério? Olha isso, mano Pra que essa chuva, véi? Tá vendo? Eu saio de Curitiba Curitiba não sai de mim, véi Tá aqui, ó Tá chovendo no jogo, véi Salve no Discord Então vai, vai aí, galera Beleza? Eita, mano Eu quero um grito de verdade aí, mano Vambora, vem comigo aqui, ó Vem pedalando, vem pedalando Tem que fazer a curvia aqui, ó Zing-zag Azul, azul Caralho Eu sou o geno mais lindo do mundo Tem algum... O pica-pau tá aí, gente? Não, né? O pica-pau Cadê o pica-pau? Falou de novo aí, cadê? Beleza? Beleza? Ô, Silbiro Ei, cara Fala, fala Foi tapeado aí, véi Foi tapeado Tá bom, beleza O nosso Discord tá na descrição Já deixa o like aí Compartilha o vídeo Todas as paradas E agora tá chovendo O que a gente vai fazer, mano? Galera, vem cá, vem cá Pega comigo aqui Aquele caminhãozão ali, ó Azul Vamos pegar rabeirão neles, véi Porque aquelas... Eu sei vocês Mas eu sou da época Que as bikes pegavam rabeirão, mano Nos veículos aqui, ó Na estrada, entendeu? Fala, pega rabeirão Pega rabeirão Esse cara capotando, mano Pega isso, galera Boa, mano Daí a gente faz o quê? Dá um estirinho ali, ó O cara já vazou, na verdade Do caminhão, mano Como é que alguém já morreu, véi? Então tá Faz o seguinte Vem cá, galera Vem aqui pertinho de mim, ó Vamos chamar a polícia Mas pode deixar comigo Calma aí Deixa eu puxar Pode deixar que eu chamo, hein Chamar no estilo aqui, ó Vem cá Todo mundo pertinho de mim aqui, ó O que tá no caminhão vaza Que vai se arrepender se ficar aí Vai dar uma resinha aí Eita, rapaz Rampou na cabeça dos amigos aqui Ó, vou falar até três, hein Quem não sair daí Vai tomar Vai tomar ban Três, dois, um Minha Sai daí, JP Vai morrer, mano Foi Sai daí, gente Sai daí, mano Sai daí, véi Boa, mano Já chamou a polícia Olha só Foi só um carrinho Beleza, galera Vem comigo Vem comigo Agora é o seguinte Tá todo mundo desafiado A acertar o Dark ali, ó Que tá bem na beiradinha Dark, fica quietinho, hein Vamos ver quem vai conseguir Acertar o Dark ali, ó Fazer o Dark cair E me tá lá embaixo Vamos ver Olha lá Não Já foi Já foi Meu Deus Deixa eu ver o Dark, mano Vamos descer ali, mano Eu quero descer também, gente Pera aí, véi Vamos descer todo mundo, vem Pulou Uhul Eita Darkzinho sobreviveu Ih, rapaz Eita Cai, mano Cai, véi Dark sobreviveu não, véi Tadinho, mano Vem comigo A minha bike não pula Tem problema não, cara Empina Vem comigo, time Vem comigo Já enganamos a galera Ó E aí eu peguei o Uber, galera Que quem tiver aqui, no caso Sem Opa Sem Sem bike Ou morrer com a bike Vai acontecer o quê? O Uber vai pegar Entendeu? Vem, galera Tô esperando vocês aqui Cola aqui Pai, que chuva, hein Que chuva Gente, vocês estão liberados Pra meter bala Pra chamar a polícia, beleza? Vai lá, manda ver Só bala, tá? Só bala Só mete bala Não usa explosivo, não Isso Cuidado pra não matar os amigos Ô, pássaro maluco Fica pau Matou eu Tô chegando aí Cadê minha bike? Ponto, meu Uber Tá por 100 reais a viagem Sai fora, véi Olha essa ideia Vou lá pegar minha bike aqui, ó Fá cima Acho que aqui é minha bike, ó Boa, moleque Essa aqui mesmo? Sei lá Se você não for, agora tá sendo Bora Partiu, time Vamos 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 rampar a polícia e tudo mais Não, rampei a cabeça do amigo Olha lá Sai, polícia Valeu, falou Bora, galera Bora, galera Vamos descer aqui, ó Rampinha, mano Rampinha Vamos pular pra esquerda Vai, pula Pra esquerda Pega a rodovia pra esquerda É outra esquerda, seus lazanetas Será que a gente vai conseguir? Ah, eu queria pegar mais alto aqui Mas não rolou Fiquei com medo Opa Se cair lá embaixo, ele lascou Vamos pular o carro da polícia Ih Olha a polícia folgada, véi Boa, time Boa Mete pipoco na polícia aí Vamos lá Caramba, véi Que chuvão, mano E outra Pra onde que a gente tá indo, afinal de contas? Não tô nem ligado Mas tem problema, não Tem uma lojinha aqui, ó De conveniência aqui perto aqui Que eu já tô afim de ir lá Pega por aqui, galera Pega pela direita Vem Vem comigo Ó Pega pra direita aqui Pula aqui, ó Vamos cortar caminho Aqui, ó Show Partiu Rapaz, né Tá chovendo aqui, mano Que da hora Tá chovendo em São Paulo, véi Que da horinha Ai, que saudade de uma chuva Depois desse calor todo Bora lá, véi Vamos aí, vamos aí Vamos fazer a boa aqui dentro Vem Vem, tio Todo mundo estaciona sua bike aí Na portinha, na portinha Entrou Entrou Não mata o carinha, não Mata o carinha, não Ele é inocente É só matamos polícia corrupta aqui Vai Bora, 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 bora Pegou a grana Não pegou nada, véi Beleza Pera aí Deixa eu pegar um prestígio Um choquito Um trident Um menta E tá tudo Um tic tac, tá bom Beleza, galera Volta lá pras bikes de vocês, véi Vambora A polícia tá tudo aqui fora, gente Pega a bike Vaza Pega qualquer bike que você encontrar E vazou, filho Partiu, partiu, partiu Vamos descer aqui, ó Não sei, na verdade Ó, a gente podia fugir A gente podia fugir pegando o... A gente chama lá, véi O trem, mano Vem comigo, time Vem comigo Cola aqui que é sucesso Vem aqui pela rodovia aqui de baixo Vamos tentar colocar a nossa bike Em cima do trem, mano Aí vai ser top Subiu, galera Subiu o morro aqui, ó Da subida do morro Te contaram Cuidado com as... Enxurrada É verdade, hein É, rapaz Tá cheio de polícia aqui Com 12 e tudo, mano Sai fora, véi Vai que bala Eu vou acertar Ai, eu não quero matar o amigo Boa Pronto, acertei Eita, nóis Partiu, partiu Vamos, galera Pedala Acho que pega pela esquerda aqui, ó Pega pela esquerda Subiu, subiu É aqui, galera Aqui mesmo que tem que vir Desceu, desceu, desceu Ah, bom dia do meu personagem Que que é isso, véi Meu personagem tá doido Saiu da bike sozinho, véi Cadê minha bike? Cadê a bike? Ai, tô sendo atropelado aqui, gente Pera aí, véi Minha bike saiu sozinho, véi Tá aqui, ó Na verdade Tem alguém com minha bike Acho que eu peguei a bike dos outros Gente, cadê a bike? Alguém me ajuda a achar a bike Não tô achando As polícias vão matar nós, véi Cadê, mano? Não tô Eu preciso de BMX Ô, Major Vai com o carro lá, Major Vai no carro, vai no carro ali, ó Vai no carro com o pássaro Vai Partiu, galera Continuou Andou, andou Vamos achar o... Olha, o trem Achei o trem Achei o trem Vamos pegar o trem, galera Tá aqui, ó A gente consegue, mano Vem, 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 vem Só subir aqui, ó Boa, boa, boa Vamos, galera Vamos, vamos, vamos Vamos que a gente consegue, véi Tenho fé que todo mundo Galera tá lá ainda, véi Galera tá atrasada, véi Mas tudo bem, vai Vai ser sucesso Eita, rapaz O JP aqui cortou um caminho absurdo JP, vai lá Tenta encontrar o... O... Não, mas nessa velocidade A gente vai encontrar nunca, véi Galera, não é por nada não Mas isso aqui não vai dar certo A gente não vai conseguir achar o trem, véi O trem é muito rápido Opa, opa Tem um vag... Ah, não É um vagão parado ali Ó, ó Parou tudo Parou Vou esperar aqui, ó Parei Não vai dar, não Não vai dar, não Não vai dar, não É muito lento Então faz o seguinte, galera Chegou a hora Vai É nós contra a polícia É os baiqueiros contra a polícia Vai, atirou Atirou Vai, boa Contra... Helicóptero, helicóptero, mano Helicóptero Fuzila o helicóptero, gente Vai, 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 vai Não tem outra arma melhor, não, véi Nossa, pior que não, mano Eu só quero alazar mesmo Tá, eu acho que eu vou com essa aqui, então, ó Essa aqui Partiu Ó aqui na frente, aqui, ó Mete bala, mete bala A gente é os baiqueiros mais perigosos aqui de Los Santos Sai fora O T-Rex quase tomou bala nas costas Vai, galera Vamos pegar a esquerda aqui, então, vai Vamos pegar a esquerda Subiu Vamos rampar aqui, ó Dá uma freadinha aqui E rampou Vamos ver Rampou, rampou, rampou Opa Beleza, galera Aí sim Vai lá Vocês conseguem, vamos O outro vem correndo a pé, velho O pé dele tá furado, mano Vai, vou dar cobertura aqui Vem, vem, Jota Vem andando mesmo Nossa Nossa Tomei tiro nas costas aqui, velho Não sei de quem Beleza Ô, amigão Nossa Peguei O cara da SWAT, velho O mano O Mano Gu matou o amigo ali, velho Deixa eu colocar um colete Porque o negócio tá pesado Colete, colete Boa, boa, boa Onde que a gente tá perto aqui, mano? Tem algum lugar Legal aqui perto? Deixa eu ver Tem as doca, velho As doca Partiu pras doca, velho Vamos lá, velho Ai Não Nossa Mas é o Deus Ai, gente Socorro Boa, obrigado Obrigado Nossa senhora A bike Pega a bike Alguém me ajudou tremendamente Muito obrigado Vamos lá, partiu Seguiu Meu Deixa eu tomar um tirinho Que eu já era, velho Ó, a galera que foi a Teve sua bike roubada Estourada Peneu ali Morrido Pega o carro da polícia E vem com nós, velho Ai, tô tomando balita Ah, tô tomando balita Socorro Ah, é vocês Tão metendo bala em mim Atrás Ah, lazarenta Toma aí Nossa, mano Loucura Bom, galera Temos com a chagando as doca, velho Vai, chumbiro Vai pulando, chumbiro Nossa, chumbiro Vamos morrer, chumbiro Morri, chumbiro Não, mas eu era um chumbiro Que era pra ter morrido Acho que eu protegia As costas dele, velho Mas beleza Acho que a bike tá lá ainda, talvez Pera aí, pera aí Vou ver se a minha bike tá aqui ainda Calma aí Ó, aqui a bike Minha bike tá aqui ainda Vocês podem seguir em frente Ó, a polícia corrupta, velho Vai me matar do nada Ah, é? Pera aí Galera Ó lá o JP Encarando a polícia, mano Meu Meu Vou fazer o seguinte Ai, ai Ai, tô metendo bala em mim, velho Toma aí Valeu, falou Gente, sai daí Que vocês vão morrer Nossa, vai explodir tudo Explodiu Matei o Major Não deu, velho Cadê? Quem vai me dar carona, tiozeiro? Ó, pula Ó, o trem ali, lazarenta Ó, eu acho que Ó, o jatinho O jatinho vai pousar aqui, ó O jatinho vai pousar aqui Pra pegar nós, velho Eu tô de novembro azul Não, jatinho não, Dark Pega outro jato, velho Pega aquele lá do... Do... A gente chama? Do aeroporto que cabem mais pessoas Aquele jatinho particular O Deluxe Pega lá, pega lá Enquanto isso, galera Vamos seguir pras doca, velho Vamos pras doca Ó, tô com outra bike aqui Não sei de quem que é, mano Mas peguei Fui Vamos, vamos, vamos É pras doca Ai, tô tomando bala da onde, mano? Ó, tem gente aqui, ó O stop tá como? Sem pneu Com carro roubado também do NPC, velho Vamos pular pra esquerda Pulou pra esquerda Uhul Vamos lá Pulou NX pulou Vamos aí Agora, galera A gente tem que ficar aqui, ó Esperando o jatinho Que o Dark vai recuperar nós, velho Vambora Vamos dar um rolezinho de jato Vem aí, Dark Estamos só esperando você, Dark Pronto Nossa, esse aqui capotou muito, velho O T-Rex Capotou pra caramba, velho Ô, tiozeiro Você pulou com a bike na minha cabeça, velho O cara me atropelou E ainda pulou em cima Aí é desunilde Opa Valeu, Doritos Vamos jogar cimento nessa polícia Boa Brigadão Chega aí, abacaxizinho Boa Nossa, atropelaram ele Vem, vem, vem Vem Vem, time Nossa, o Doritos ficou sentadinho Vem em cima aqui, Doritos Vem em cima Vem no capu Vai dar certo Confia Pronto Segura agora Isso, segura Não, moço Segura aí, velho Para aí pra cima, mano Isso, garoto Aê, apoiou Fica todo mundo aqui em cima Aqui, tá show, mano Ó, o Darkzinho, ó Cadê o Darkzinho? Tá chegando? Vambora Vambora Segura aí, vocês aí, mano Vai lá Segura aí, opa Meu Deus do céu, velho Pode pousar, Dark Estamos só esperando Ó, o Darkzinho, galera Vai abrir espaço Vai abrir espaço Nossa Eu fui acertar a polícia Atropelei o Chumbiro Ah, o Darkzinho tá pousando Todo mundo pro jatinho do Dark agora Caramba, que pouso, velho Mitou Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus do céu, Bergui Tá bom, eu vou pilotar? Beleza Vou pilotar Ninguém entra então Todo mundo sai Pera aí que eu vou pilotar, rapaz Vamos buscar o nosso lugar ao sol agora Pera aí Pronto, todo mundo pode entrar Mas não segura, não Vamos Nossa, joguei fora alguém, mano Vai lá, vai lá Todo mundo entrou Entra, 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 entra Vamos, gente, vamos Lotou, lotou 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 Rapaz, mas já lotou, mano Dá nada Dá nada Ai, meu Deus do céu Pera aí, pera aí Eu vou fazer uma decolagem decente aqui Rapaz, quebraram a roda, cara Quebraram o trem de pouso, mano Quem foi a mula que fez isso? A gente vai conseguir Confia 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 Não, não confia não, velho Confia não, tô dando ré Ai, meu Deus Ninguém vai morrer aqui não Confio também Vamos dar rézinha Vai dar certo Vai dar certo Não o trem de pouso Que vai segurar nós Tá bom? Vamos lá Isso, ó Olha a ré Eu só preciso Só preciso que as pessoas Não coloquem bike Na minha traseira aqui Será que você me entende? Isso Boa Eu preciso de espaço Atirem na polícia Por favor Isso Agora sim Agora eu vou decolar Rapaz Explodiram o helicóptero Do meu lado, velho Socorro Socorro Alguém tira esses Abertura da polícia daqui, gente Meu Deus, velho O que vocês estão fazendo? Opa Opa Decolou Agora vai Agora vai Agora tô sentindo Agora tô sentindo, velho Não, não, não Tá pegando fogo não, velho Calma aí Calma que vai dar certo Vamos passar por aqui, ó Aqui vai Fomos ver Jesus Tá certo? O pica-pau foi tapeado Bom, galera Então espero que vocês tenham gostado De rolezinha zoeira aqui De bike Com essa roupa de mendigo Não sei porquê Mas o mendigo aqui, ó Tem uma vida plena Espero que todas as pessoas de rua Um dia Tenham a oportunidade De ter uma vida digna Pelo menos, né? E você que veio Um morador de rua Não vira as costas, cara Ajude de alguma maneira Nem que seja Uma moedinha Um lanchinho Se você tá vendo Que ele tá perto de uma padaria Vai lá, compra um pão Sabe? Algo gostoso pra ele comer E sempre com bebida junto Uma água Alguma coisa do tipo Tá bom? É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Continua assistindo o vídeo Se estão aparecendo No lado direito aí Sorria mais pra ti Com amor Plus seus sonhos Falem de mim e seus amigos Porque Eu sou f*** de bat, né? E fala de nós Porque Nós somos Big of Shadows Continua assistindo também Rolezinhos aí na descrição do vídeo Fui, valeu! Uh!